E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Igor do Cartel da Cevada. E é uma honra estar aqui na esquina musical da Colateral Filmes. E hoje eu vou tocar nosso novo single, que está vindo aí no nosso próximo disco, que deve sair agora em junho, que se chama Enquanto a Ceva Não Gela. E é mais ou menos assim. Eu acordo de ressaca louco pra tomar mais um gole Trago a cor assim, me mata, isso é certeza de morte. E se a ressaca é de morrer, não adianta, canta ou reza, meu véio. Pra se livrar da maleza, só mesmo com uma ceva na goela. Batão, chupão, mordida, se misturam no cangote, essência de percanta emanando do bigode. A ceva tá gelando, sem amadorismo, dou o tapia bagata, enquanto a minha ceva não gela. Quanto a 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 ceva não gela. Eva, vou cevando, enquanto a cervejinha não gela. Com um no mate, eu vou tapeando, enquanto a birentinha não gela. Fumaça apoia a roda, gira, enquanto a bendita não gela. Ronca pongo, aumenta um ponto, enquanto a bebida não gela. A ceva tá gelando, sem amadorismo, acendo um cigarro. Abro um sorriso, então lampevo de bebê. É sempre o melhor remédio. Prefiro mil dias de ressaca, que alguma tarde de tédio. Quanto a ceva não gela. A cidade tá chamando. Quanto a ceva não gela. Tem uma banda, é um plano. Quanto a ceva não gela. A cidade tá chamando. Quanto a ceva não gela. Tem uma banda, é um plano. Depois que a ceva já ia lá. Valeu aí, gurizada da Colateral.